Olá estranhos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Inacreditável, a nova minissérie da Netflix que infelizmente a senhora Netflix não tem divulgado muito, mas série boa precisa ser compartilhada então eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês com alguns motivos pra você também assistir pode ficar tranquilo porque esse vídeo não contém nenhum spoiler, não tem nada que não tenha na sinopse ou no trailer, beleza? Eu vou fazer esse vídeo mais como um bate-papo mesmo pra gente conversar sobre essa série que é muito, mas muito importante A série, ela conta a história da Marie, uma garota de 18 anos que ela é estuprada no meio da noite então ela conta pros policiais, pros seus pais adotivos, pros seus amigos ela explica tudo que aconteceu e vai contando a história então eles fazem tudo que precisa, faz um monte de pergunta, ela faz exame médico e toda aquela coisa que a gente já sabe mas acontece que os policiais, eles começaram a encontrar inconsistências na história mas tipo, coisas simples, né? que a garota acabou se confundindo, né? ela fala que primeiro aconteceu uma coisa, depois outra então depois de tantas e tantas e tantas perguntas ela quer simplesmente sair daquela situação então ela fala que inventou tudo que não se passa de um sonho que ela acha que aconteceu e que na verdade ela inventou tudo e depois disso a sua vida muda completamente porque todo mundo fica com raiva dela os policiais acham que perderam o seu tempo com ela então eles também ficam bravos os pais adotivos também ficam bem preocupados com ela os amigos se afastam dela então é uma menina que tem a sua vida ali toda bagunçada depois desse acontecimento na verdade é uma menina que ela sempre teve a sua vida muito, muito, muito difícil só que no segundo episódio a gente se depara com outra garota que passou pela mesma situação e tudo que ela fala é exatamente a mesma coisa que aconteceu também com essa Marie porque obviamente era verdade mas as pessoas manipularam tanto ela e os policiais pressionaram tanto ela fazendo 500 vezes a mesma pergunta que ela achou melhor falar que era mentira mesmo só pra ela se livrar ali daquela situação então pouco a pouco a gente vai descobrindo outras vítimas desse tal estuprador e aí a história vai ficando cada vez mais misteriosa como você deve perceber é uma história bem, bem, bem pesada e o primeiro motivo pra você assistir é que ela é baseada em fatos reais eu sei, eu sei, é complicado você parar pra pensar que isso realmente aconteceu e eu acho que isso faz com que a gente goste ainda mais da série não que a gente goste dessa situação mas é porque você assiste a série e você fica inconformado que aquilo realmente aconteceu e eu acho que não tem outra palavra realmente pra descrever essa série a não ser inacreditável porque pouco a pouco, episódio atrás de episódio você vai ficando com raiva das situações você vai ficando com raiva dos personagens e você começa a refletir sobre a sua vida eu não sei se vocês gostam de séries baseadas em fatos reais eu gosto bastante é o meu tipo de série preferido se duvidar porque você consegue refletir sobre as coisas você começa a, sei lá, questionar a sua vida e questionar certos acontecimentos porque às vezes a gente vive numa bolha a gente vive ali naqueles nossos probleminhas nas contas pra pagar nas coisas que acontecem ali e às vezes a gente esquece o quanto esse mundo é podre e o quanto algumas pessoas passam por dificuldades que a gente jamais imaginaria que alguém poderia passar também é legal refletir nesse tipo de história a nossa empatia pelo próximo, né? quantas vezes a gente não escuta até mesmo da boca de mulheres o que é extremamente triste que quando vem alguma notícia de uma mulher que foi estuprada existem muitas pessoas que falam ah, mas você viu como ela tava vestida? ah, mas ela tava pedindo ah, será que ela não queria mesmo? será que ela realmente falou não? e isso é uma coisa extremamente podre porque a gente não se coloca no lugar do outro e as pessoas elas julgam umas às outras o tempo inteiro então esse tipo de série é muito legal porque, na verdade, é um alerta é um alerta pra gente prestar atenção nas coisas prestar atenção nas pessoas porque, na verdade, a Marie ela foi uma grande vítima de toda a situação porque, além dela ter sido estuprada ela teve que passar aí por vários perrengues na sua vida com várias pessoas apontando o dedo e julgando ela, falando que ela é uma mentirosa sendo que ela sabia que aquilo realmente tinha acontecido mas ela preferiu falar que era mentira pra ela se livrar daquela situação pra ela não ter que ficar pensando nisso mas, de um jeito ou de outro ela teve, sim, que pensar porque as pessoas não paravam de falar sobre isso então ela passou muitos, mas muitos, muitos apuros devido toda essa situação e, assim, é muito complicado, gente eu sei que existem, infelizmente, casos de mulheres que realmente mentem em relação a isso o que acaba complicando ainda mais a vida de mulheres que realmente passam por isso então, por isso que eu falo que essa série, na verdade, é um alerta porque, além de ser baseada em fatos reais, né ela mostra pra gente o dia a dia e o quanto o ser humano é podre o quanto, às vezes, alguém tá passando por alguma coisa e a gente julga e a gente finge que nada daquilo tá acontecendo, né e o estômago chega a doer em vários momentos principalmente quando a gente nota a diferença quando um homem está investigando quando uma mulher está investigando você vê que a empatia você vê a forma de perguntar a forma de chegar, né, na vítima é completamente diferente porque o investigador ali, do caso da Marie ele já chega desconfiado você vê pela cara dele que ele já chega meio que apontando o dedo pra ela sem querer acreditar em toda aquela situação achando que é uma grande invenção dela até porque ela já passou por muita coisa então eles até mesmo pegam a ficha dela do passado dela e aí até pessoas, assim, do seu convívio falam que ela gosta de chamar atenção então todo mundo já fica ali meio que apontando o dedo pra ela só que quando as mulheres estão investigando você já sente uma coisa diferente você já vê que a forma delas perguntar é diferente a forma delas chegarem na vítima é completamente diferente é claro que existem exceções no mundo, né mas eu estou falando aí da série em específico o segundo motivo, então, já entra nisso é que a série mostra mulheres fortes querendo fazer a diferença então eu não vou nem entrar aí no mérito feminismo mas você vê que existem mulheres que realmente querem justiça as investigadoras que aparecem já no segundo episódio, né analisando outro caso que todos têm uma certa ligação você vê que elas já acreditam elas já, sabe, elas já têm uma simpatia uma empatia pelo que está acontecendo e realmente, enquanto os investigadores enquanto as pessoas só querem encerrar o caso de uma vez por todas e provar que a menina estava errada não elas querem prender o cara elas querem investigar elas querem ir mais fundo para esse cara não violentar outra pessoa e é algo que elas falam o tempo inteiro, né ah, mas eu estou fazendo isso porque vai ter outra vítima porque se ele fez isso uma vez ele vai fazer duas, três, quatro e realmente isso acontece uma pessoa que estupra uma vez, gente ela estupra uma, duas, três, quatro, cinco e aí eu até paro para refletir, né quantas mulheres têm medo de denunciar quantas mulheres já passaram por isso e a gente nem sabe quantas pessoas já, tipo, já foram estupradas e contam, sei lá, dez anos depois ou morre e nunca conta para ninguém, gente isso é extremamente triste e triste também é que na série ela mostra os dois lados da moeda porque apesar de mostrar, sim, mulheres querendo fazer a diferença também tem as mulheres ali que desconfia, que já fica ah, mas ela gosta de chamar atenção ah, mas será que é verdade mesmo? ah, eu acho que não aconteceu então, do mesmo jeito que tem as mulheres ali que querem fazer a justiça existem as outras que, na verdade, querem culpar a vítima, né o terceiro motivo é para você que gosta de séries mas não tem muito tempo de assistir séries porque, na verdade, Inacreditável é uma minissérie então tem oito episódios não vai ter segunda temporada é uma história que tem começo, meio e fim então você não vai precisar esperar aí uma segunda temporada então dá para você pegar aí, sei lá, um feriado prolongado um fim de semana e assistir os oito episódios de boa eu não consegui assistir os oito episódios em um dia só porque cada um tem, em média, uma hora de duração e, em alguns momentos, a história fica bem lenta não que isso seja ruim na verdade, eu gosto desse tipo de história porque a gente vai refletindo a gente vai assistindo a série e como é baseado em fatos reais eles têm que, sim, tomar o cuidado para não falar besteira têm que tomar o cuidado para não ficar aquela coisa muito falsa e toda aquela coisa então, realmente, é uma história que é para você parar com paciência, sentar prestar atenção na história no que está acontecendo ligar os pontinhos e tal então, se você aí gosta de séries quer assistir séries mas não quer ficar num compromisso aí de esperar um ano para a próxima temporada de assistir 500 episódios de uma vez só é muito legal você assistir esse tipo de minissérie o quarto motivo é que é uma série de investigação então, se você gosta desse tipo de história para você ficar montando o quebra-cabeça ali junto com os policiais essa série é um prato cheio eu gosto muito de séries policiais de séries, assim, que eles vão dando as pistas e aí você vai desconfiando de todo mundo e você não sabe quem é e quem não é eu desconfiava de todo mundo na série e aí as coisas vão tendo mais sentido no decorrer da série eu acho isso muito legal, assim, para assistir mesmo que é uma série que acaba me prendendo justamente por causa disso porque eu quero saber o que vai acontecer e eu quero saber quem está por trás de tudo isso e aí eu também ficava pensando, né se para mim está sendo difícil descobrir quem é imagina na vida real imagina para os policiais porque, meu, esse cara esse estuprador, né ele era muito inteligente ele fazia umas coisas assim ele fazia as vítimas tomarem banho ele levava todas as pistas ali contra ele ele levava tudo então era muito difícil descobrir quem estava por trás de tudo isso então eu só tenho mesmo que aplaudir as mulheres que conseguiram resolver esse caso assim, elas são, olha, perfeitas se na série o negócio foi louco imagina na vida real, assim não que tenha sido bonito mas assim, na vida real, gente eu acho que todo mundo tinha que pedir mil desculpas para a Marie por ter desconfiado dela por terem feito as coisas que fizeram com ela porque realmente é uma mulher que com certeza sofreu muito e é uma mulher, gente que eu admiro muito porque eu fico pensando meu, como que ela conseguiu sobreviver a tudo isso tem muita gente que não aguenta poderia ter acontecido uma coisa pior com ela depois de tudo isso, né então, assim, de verdade é uma mulher que eu admiro que força e o quinto e último motivo é que as atuações nessa série faz com que tudo fique ainda mais real para você, sabe tem momentos que dói o estômago tem momentos que você chora tem momentos que você fica meu Deus do céu eu não acredito que isso aconteceu inclusive, a Marie da vida real ela elogiou, né a série ela falou que a série é muito boa que foi difícil para ela assistir ela falou que ela chorou em vários momentos mas eles realmente conseguiram, né mostrar esse lado da vida real eles conseguiram passar todos esses sentimentos na série e ela falou que ficou muito feliz com a série que ela gostou sim e disse até mesmo que a atriz Caitlin Dever, né que interpretou ela na série falou que ela conseguiu transmitir todos esses sentimentos tudo que aconteceu com ela e que ela realmente ficou se sentiu representada ali apesar de ser muito difícil para ela assistir tudo isso então, se você ainda não assistiu Inacreditável é uma série que eu indico muito principalmente se você gosta de todo esse tipo de série aí que eu falei para vocês se você gosta de uma série mais besteirol daquelas séries Guilty Pleasure para você não pensar muito talvez essa série não seja para você mas eu acho que sim é importante as pessoas assistirem até mesmo como um alerta mas se você tem algum gatilho se você já passou por isso se você acha que não tem o psicológico bom para assistir esse tipo de série muito cuidado se você quiser assistir do lado de alguém chamar algum amigo ou algum familiar da sua confiança para assistir junto com você tá bom? muito cuidado se cuidem sempre tá bom? se você já passou por esse tipo de coisa denuncie, sabe pede ajuda pede socorro fala com alguém aí próximo a você não fique sofrendo sozinho tá bom? eu estou com vontade de chorar se inscreva no canal se você ainda não é inscrito se você quer mais desse tipo de vídeo aí com cinco motivos para assistir determinada série me conte aí nos comentários eu sei que eu tô sempre fazendo piada então às vezes vocês estranham quando eu falo assim mais sério então conforme eu for assistindo algumas séries desse tipo que eu gosto bastante eu posso trazer aqui para vocês porque como o meu público gosta mais de séries teen às vezes eu acabo fugindo um pouquinho desse tipo de série mas como meu canal é de séries eu quero trazer sim todo tipo de série que eu estou assistindo independente se é teen se não é teen eu quero sim vir aqui indicar para vocês tá bom? um super beijo e até o próximo vídeo tchau!